Oi, classe! É a sua professora de português. Vamos aprender algumas partes do aeroporto. Começando pelo embarque no Aeroporto Internacional de Memphis. Não todos os estudantes saem da cidade de Memphis, mas cada um sai de uma cidade diferente. O que precisamos para o embarque? Precisamos de uma mala, passaporte, dinheiro, cheques de viagem, cartão de crédito, uma máquina fotográfica ou talvez o seu telefone celular. Também, muito importante, colocar uma etiqueta com o seu nome, endereço e telefone. Algumas vezes as malas se perdem. Para localizar sua mala, preciso ter sua informação. Então, coloquem na etiqueta o seu nome, endereço e telefone. Agora estamos prontos para embarcar. Vamos viajar! Se vamos ao aeroporto de Salvador, no estado da Bahia, no nordeste do Brasil, chegamos no Aeroporto Internacional de Salvador. O mapa à direita localiza a cidade de Salvador. No centro, o aeroporto e à esquerda, a estrada que leva até o Aeroporto Internacional de Salvador. Chegamos à cidade de Salvador, na Bahia. Primeiro, vamos passar pelo controle de passaporte ou alfândega. Passaporte, você precisa do passaporte e um formulário de entrada no Brasil. Você precisa preencher o formulário antes de chegar na alfândega ou controle de passaportes. Bom dia! Passaporte e formulário, por favor. Bom dia! Qual é o motivo de sua viagem ou visita? Turismo. De onde você vem? Dos Estados Unidos. Para onde você vai? Vou para... At this point, make sure you provide your address. Endereço. O endereço onde você vai ficar no Brasil. Quanto tempo você vai ficar? Uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. Quanto tempo você vai ficar? Uma semana. Then provide the time you're going to stay in Brazil. Tenha uma boa estadinha. Obrigada. Boas férias. They are going to provide you a passport and the form back to you. Keep those two items until you leave Brazil. Do not lose neither one. Obrigada. Vamos recolher a bagagem. Bagagem. Passamos pela alfândega. Quantas malas a senhora tem? Tenho duas. Pode abrir as malas, por favor? Sim. A senhora tem bagagem de mão? Sim. Uma. Obrigada e boas férias. Obrigada. De volta para Memphis. Meu bilhete. Minhas malas. Passaporte e bilhete, por favor. Aqui estão. Quantas malas? Uma mala e uma mochila. Precisa pagar a taxa de embarque. Cinquenta reais. Sometimes you need to pay a tax to a board. Sometimes it's already included in your ticket. Aqui está. Obrigada. Embarque portão bebê às cinco e meia. Boa viagem. Obrigada. Sala de espera. Embarque portão bebê. Não podem dormir no aeroporto. Make sure you are ready when they call the flight. Boa viagem. Boa viagem.